Hoje, terça-feira, dia 3 de outubro, Mercúrio junto com Plutão, Mercúrio em Virgem com Plutão em Capricórnio. Felizmente, somos resgatados pelos agentes Mercúrio em Virgem e Plutão em Capricórnio, com a mente muito mais afiada e com a comunicação muito mais precisa e concentrada, conseguimos mergulhar nos assuntos com uma profundidade e dedicação e insistência raras. Excelente dia para exames, exames de rotina, mas principalmente para exames que estão sendo repetidos ou feitos para se confirmar diagnósticos inconclusivos. Essa é a dupla do Tirateima. É um ciclo propício à investigação de toda a ordem, inclusive para a gente descobrir onde está o erro, onde está o problema, onde está a causa do problema, onde está o ralo e onde está a solução. Conseguimos recuperar parte dos danos causados na véspera pelo embate Mercúrio versus Netuno, da véspera. E hoje, Mercúrio com Mercúrio e Plutão, resgatar dados, objetos perdidos e esquecidos em algum lugar. A gente lembra, esqueci em tal lugar, deixei em tal lugar. A gente refaz a trilha, o rastro e acha tudo que perdeu ou esqueceu, que ficou para trás. E também conseguimos perceber, achar e corrigir erros causados por desatenção. Muito positivo para voltarmos para assuntos, questões que não conseguimos fechar, porque ainda não havíamos nos dedicado a fundo. Não passará de hoje. Se precisar usar argumentos poderosos para convencer alguém de algo, encontrará os argumentos poderosos. Aborde de novo um tema, uma conversa, uma proposta, que não tenham sido bem aceitas, bem ouvidas, bem recebidas na primeira tentativa. Aqui, palavras têm poder. E tem mais ainda, com Mercúrio e Plutão, tudo tem conserto. Então, se você está com alguma coisa quebrada, que não está funcionando, que ninguém acha o defeito, põe no conserto, vai consertar. Obrigada. 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 Obrigada.